É, o de Wano tá mais forte que o de Onigashima, mano. O Zoro de Wano tá mais forte que o de Onigashima. Se liga. Que... Ashura? Mano, o... Mano! Que isso, velho? Que isso, velho? É o golpe que ele usa contra o Kaido, não é não? Opa, e aí, rapaziada? Eu sou o Senpai e sejam bem-vindos ao início de mais um videozinho de Jump Force Mugen nesse canal. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui com várias versões do Zoro porque a gente vai estar colocando elas versus o Mihawk. Exatamente. Pra quem não sabe, lá no começo do arco, né, o Zoro quando era pequenininho aqui, ó, esse primeiro Zoro aqui lutou contra o Mihawk e obviamente ele perdeu porque o Mihawk é o maior espadachim e tudo mais. Então, bora tá colocando de novo e recriando essa batalha pra gente ver a derrota do Zoro, porque eu acredito que o Zoro vai ser derrotado. Porque olha só o Mihawk como é que ele tá. Mano, não tem nem comparação, né? Olha o Zoro todo cagado e olha o Mihawk todo fodão. Mas depois a gente vai tá colocando as outras formas do Zoro contra o Mihawk e bora tá vendo qual é a forma que vai derrotar o Mihawk, tá ligado? E bem, já bora começar a batalha aí, ó. Começou. Começou. Eu acho que o... Mano, eu acho que o meu... Eu acho não, eu tenho certeza que o Mihawk vai ganhar, tá ligado? Não vai ter como pro Zoro não. Rapaz, o Zoro já tá sendo solado ali. Mas se bem que o Zoro ainda deu um dano, mano. Já pensou se o Zoro ganha já na primeira forma? Pô, daí... Daí ia ser sacanagem, velho. Daí o Mugen ia tá sacaneando com o Mihawk, velho. Ia tá colocando o Mihawk muito fraquinho, velho. Ó, já era, né? Ih, esse golpe aí que o Mihawk usou, o Zoro usa também, hein? Tem uma das versões do Zoro que usa esse golpe ali também, que eu tô ligado. Aí, ô... Será que estão reutilizando o ataque nos espadachins? Tô achando que sim, hein, mano? Enfim, ó. Ainda tá demorando... Mano, tá demorando demais até pro Mihawk ganhar. A gente tá num cenário lá do... De Kinobinetsu no Yaba, né? De Kitetsu, de Kitetsu, né? De Kitetsu no Maiba, do Baiba. Enfim, a gente tá lá no cenário de Demon Slayer. Caraca, ele deu dano no Mihawk. Ele deu muito dano no Mihawk, inclusive. Não, ele deu mais dano do que eu esperava no Mihawk. Eu pensei que o Mihawk já ia derrotar ele facinho. Ô, Mihawk, você tá tão cagado assim? Ó, a espécie do Mihawk. Vamos lá, a espécie do Mihawk já era pro Zoro. É, já era. Toma, a espécie ali do Mihawk. E não levou ainda. Mano, nem com a espécie o Mihawk levou. Como assim, velho? Ah, agora levou. Mas como assim, mano? Nem com a espécie ele levou. Era pra ter levado. Poxa, é o Mihawk, tá ligado? Era pra ele levar bem mais simples o Zoro. Enfim, bora pro segundo round. Mesmo que a gente já saiba o resultado... Vou deixar o segundo... Mano, já saiba o resultado caramba, velho. O Zoro começou ganhando, mano. Pô, não tô botando fé nisso, não, cara. Não tô botando fé nisso, não. Era pro Mihawk que tá ganhando fácil, na minha opinião. Mas pelo jeito, tá difícil. Pelo jeito, tá difícil do Mihawk conseguir ganhar do Zoro. Ó o Zoro recarregando com as pedras ali. Tomara que não bugue. Porque tem vezes que buga com o recarregamento do Zoro. Eu não sei porquê. E toma, já era. Espécie do Mihawk. Espécie do Mihawk. O Zoro ia usar espécie. Vocês viram que o Zoro ia usar espécie também? Ia ser bem a cena que ele usa contra o Mihawk, né? Cara, que pior que foi bem aquela cena mesmo. Porque os dois usaram espécie ao mesmo tempo. Só que quem dá dano no final da cena é o Mihawk, né? O Zoro não consegue dar dano com a Santoro. Eu não sei se é Santoro, o estilo três espadas que ele usa. Enfim, é algum ataque que ele usa ali. É o ataque dele que ele usa as três espadas giratórias muito loucas. Que eu acabei esquecendo o nome. E o povo vai tá me xingando aí nos comentários. Provavelmente. Provavelmente vão tá me xingando nos comentários. E o Mihawk tá sendo levado, tá? O Mihawk tá acirrado a batalha, tá? Tem uma grande chance do Mihawk perder, tá? Muita grande chance do Mihawk perder essa batalha ainda, rapaziada. Mano, não tô botando fé nisso não, velho. O Zoro, primeira forma, quase levando o Mihawk. Mano, o Mugen é muito quebrado, velho. Muito quebrado. Enfim, agora eu acho que... É, eu acho que agora o Mihawk leva. É, o Mihawk levou, levou. E é isso aí. O vitorioso é o Mihawk. Já era, né? Toma ali. Agora bora pro segundo round. Eu vou botar aqui o Zoro na segunda forma contra o Mihawk. E se na primeira forma ele já tá quase ganhando, eu não duvido na segunda forma ele ganhar, tá? Eu não duvido, mano. Do jeito que o Mugen tá quebrado, eu não duvido. Começou a batalha aí, ó. Eu acho, eu acho que o Zoro se pá que leva, hein? Eu não duvido mesmo, mano. Ó, eu tô... Tô bem em dúvida, tô bem em dúvida. Eu tô achando que o Zoro vai levar, hein? Tô achando, tô achando, ó. Num cenário de Naruto. E, mano, ele tá levando mesmo o Mihawk, velho. Ele vai levar mesmo. Ele vai real levar o Mihawk na segunda forma dele já. Que é quando ele já aprende a cortar o aço ali, né? Que isso, velho? O Mihawk tá tão quebrado assim, velho. Tá tão... Mano, não. O Zoro tá muito... Muito roubado, velho. Mas o Mihawk tá muito quebrado, cara. Tá muito, muito ferrado, velho. Não, não. Tá muito ferrado, velho. Não é possível isso. A gente espera... Mano, ele tem a melhor espada do anime. É o melhor espadachim e tudo mais. E o cara perde assim, velho. Como assim? Não, vai perder assim, mano. Não bota fé, velho. Não é possível, não. Enfim, ó. O Zoro vai perder mesmo. O Zoro não, o Mihawk. O Mihawk vai perder mesmo, rapaziada. Não é possível. Rapaz, ó. Agora deu um dano no Zoro. Será que ele vira o jogo? Eu acredito que não vai virar o jogo, não, tá? Será que ele não vai virar o jogo, não? Eu acredito que ele vai dar um golpe ali e vai acabar levando o Mihawk. Não, não sei. Ó, o Mihawk tá tentando virar o jogo. Tá quase. Mas eu acho que ele levou. Levou, agora levou. Não, ele errou. Ah, não, mas... Ó, não sei, não sei. Mano, é mais um golpe do Zoro. Será que o Mihawk vai levar? Será que o Mihawk vai levar? Não é possível. Não é possível. Ó, o Zoro foi recarregar ali os levels dele. Ih, eu tô com medo de bugar, hein. Eu tô com medo de bugar, porque eu lembro que o Zoro usava esse aí e bugava. Ah, mano, bugou. É, velho, bugou, mano. Eu odeio essa tiara do Zoro, velho. A gente vai ter que tirar a batalha por causa disso. Mas eu vou dar como vitória aí pro... Não, eu vou botar essa outra tiara aqui e vamos começar. Mano, eu não sei pra quem dá a vitória. Ficou bem acerrado ali, mas eu acho que o Mihawk ia virar o jogo, tá? Eu não queria falar nada não, mas eu acho que o Mihawk ia virar o jogo. É por causa do bug daquela tiara ali, cara. Da última vez a gente foi tentar fazer a luta de novo. É, eu não sei se eu cheguei a apostar, mas eu fui tentar fazer essa luta de novo e bugou também. A luta ali do Zoro versus... Eu não sei quem que era. Mas se eu não me engano, era o Zoro e o Luffy versus outras pessoas lá da Cip9, tá ligado? Outros personagens da Cip9. Enfim, ó. Contra essa daqui, o Mihawk tá levando. Contra essa daqui, o Mihawk tá levando. Mas vamos ver se o Zoro vira. Eu acho que é a mesma char, só que... Com roupa diferente, tá ligado? E é, a princípio, o Mihawk tá levando bastante. Tá levando. Tá levando tranquilo, né? É, eu acho que contra essa daqui, o Mihawk vai levar tranquilo. Eu não sei contra a outra. Contra a outra, mano. Contra a outra, a princípio, o Mihawk ia perder, cara. Pô, eu tô muito triste agora que o Zoro não conseguiu ganhar. Muito triste mesmo. Por causa daquele bug ali, cara. Eu tô com medo de bugar essa aqui também, tá? Eu tô real com medo de bugar nessa daqui também. Eu acredito que não vá. Eu acredito realmente que não vá. Mas vai que acontece de bugar. Enfim, ó. O Zoro tá sendo soladérrimo, mano. Soladérrimo pelo Mihawk agora. Ou não. Ou não. Ou não. Tá virando. Tá virando. Será que vira? Rapaz, eu não duvido não do Zoro virar, hein, velho. Ô, virou, virou. Virou, tá com... Ó, agora tá com mais vida. Não, mas eu acho que o Mihawk vira de volta. Não sei, não sei. A batalha tá sejada. Ih, vai levar o Mihawk, hein. Mais dois... Mais um golpe, ele leva o Mihawk. Mano, mais um golpe daquele ali, ele leva o Mihawk. Eu acho que o Mihawk leva agora, hein. Não, não, não levou. Mihawk usou Special. Levou. É, agora perdeu. O Zoro perdeu. O Zoro perdeu. Mano, foi por muito pouco, mas o Zoro perdeu. Cara, por muito pouco, ele não leva o Mihawk, velho. Que isso, cara? O Zoro tá muito roubado aqui no Mugen. Ou é o Mihawk que tá muito quebrado. Eu acho que o Mihawk tá muito quebrado. Bom, bora segundo round. Bora deixar porque, já que o Zoro quase levou no primeiro, é capaz dele levar no segundo e a gente tem um terceiro round. Que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que a gente vai ter um terceiro round ainda nesse vídeo. Enfim, bora. Bora ver. Bora ver a luta dos dois. Ó, a princípio, ó. Agora o Mihawk tá levando tranquilo. É, agora o Mihawk tá levando bem de boa. Bem tranquilo mesmo o Mihawk tá levando. Nu. Já toma ali, já toma ali ali. O Zoro já tá perdendo legal a vida dele. Deixa eu recarregar o XP dos dois, né? Os levels dos dois, porque eu quero ver se eles vão usar Special. Ih, se eu usar, ó. Recarreguei os levels e o Zoro já começou usando o Special ali que deu um daninho ali. Não é o Special, né? Mas é um golpe especial, que não é o Super Special dele ali que faz cutscene. Mas é um Specialzinho que ele usa as duas espadas. Que ele usa... É tipo um golpe que usa level, né? Eu não sei como é que seria ali a classificação. É tipo uma habilidade, tá? Uma habilidade, pode ser. É habilidade. Ele meio que usou uma habilidade ali quando recarreguei os levels. Que já deu um dano no Mihawk. Mas agora o Mihawk já deu muito mais dano nele. É, o Mihawk vai levar tranquilo. Acho que vai. Não tem mais como o que o Zoro fazer. É, não tem o que o Zoro fazer. O Mihawk vai acabar usando algum Special, alguma... Se ele usou Special de novo, já era pro Zoro, né? Se o Mihawk usar o Special de novo, já era pro Zoro. Vamos lá, ó. Mihawk, usa teu Special aí pra acabar. É isso, já era. Já era. Usou o Special ali, agora já era. Levou o Zoro. Usou o Special ali, levou o Zoro. É, nossa, olha a vidinha do Zoro. Mais um tapinha só. Só mais um tapinha do Mihawk. Vamos, vamos, Mihawk. Dá mais um tapinha. Ó, mais um tapinha. Levou, é isso aí. Rapaz, não deu pro Zoro não. Não deu pro Zoro não, mano. Ó, Mihawk muito da hora. Ficou de costas ali. Muito, muito brabo, né? Mas, ó. Eu acho que ele poderia ser mais forte ainda, tá? Enfim, sem mais enrolação, bora colocar o Zoro de Wano ou o Zoro de Onigashima. Bora o Zoro de Wano contra o Mihawk. Depois a gente bota o de Onigashima. E se liga, agora é o Zoro Wano contra o Mihawk, né? E o Zoro Wano tá com o cabelo cinza, velho. Ó, nó, já começou usando o Special ali. Rapaz, eu acho que já era pro Mihawk, não vai ter como não. Eu não sei em qual que a gente veio, em qual cenário a gente veio. Mas, é, o Mihawk já era. Não tenho chance pro Mihawk não. Contra o Zoro Wano. Nossa, olha a forma que ele tá, né? É, não vai ter como, mano. O Zoro Wano tá muito roubado. É, eu já disse, né? Eu ia colocar ele contra o Zoro de Onigashima, mas eu acho que contra o Zoro Wano ele já perde. Porque eu acho que o Zoro Wano, se pá, que tá até mais forte que o Zoro de Onigashima. Não sei. Nossa, mano. Já solou ali, velho, o Mihawk. Bora, bora. Próximo round agora. Já solou o Mihawk. Vai solar de novo, mano. O Mihawk não vai tancar, não. O Mihawk não vai tancar o Zoro nessa forma, mas nem ferrando. Olha o jeito que ele recarrega. Mano, o jeito que ele recarrega. Chega a... Sei lá, saí, tipo, vários dele, tá ligado? Nossa, peraí, espécie do Mihawk. O Mihawk ainda acertou a espécie no Zoro Wano. Não acredito nisso. O jeito que ele recarrega, chega... Mano, olha ali, olha ali. Que massa, velho. Parece uma aura, assim, de tanto poder que tá na espada do Zoro, tá ligado? No modo dele recarregar, no haki dele. Enfim, se liga. Já era, velho. Ó, eu falei o mesmo golpe que o Mihawk usa, só que dessa vez roxo, né? Dessa vez roxo. Já o Mihawk tava usando... Ih, já perdeu já. Já o Mihawk tava usando o golpe verde ali. E agora bora colocar também o Zoro de Onigashima contra o Mihawk. Que eu acredito que é. Já perdeu contra o Juwano, vai perder contra o de Onigashima. Mas bora ver aí. Qual que é mais forte? É o Zoro de Onigashima ou o Zoro de Wano? Fica aí minha dúvida. Eu acho que é de Onigashima, né? Eu acho que a última forma dele é o Onigashima, né? Pra ele tá mais forte, né? Mas, ó, o Juwano parece que tá mais forte. Se liga. É o Special, que ele já errou o Special. Que isso, o Zoro de Onigashima? O Zoro de Onigashima já começou errando o Special, já. Já começou errando, já. Daí é complicado, né, amigão? Mas, ó, a princípio, ele vai ganhar. Não sei, ó, o Mihawk tá virando o jogo, mano. Ô, Rososo, você vai ter que dar mais dano aí, velho, se quiser ganhar. Nu. Já toma, já ativou o Special ali. Eu acho que já era. Já era pro Mihawk. Não, deu bem pouquinho dano. Eu pensei que ia dar muito dano, mas não. Deu bem pouquinho. Eu acho que o Mihawk meio que impediu o golpe dele ali. Porque ficou colado no personagem. Será que vamos pro segundo round? Quer dizer, pro terceiro round? Será que iremos pro terceiro round? Talvez. Eu já tô baseando já, né? Porque, assim, se o... Eu acho que o Zoro ganha do Mihawk. Só que se o Mihawk ganhar esse primeiro round aqui, eu acho que a gente vai ter um terceiro, hein? Não, não sei, não sei. Nossa, deu... Nossa, foi hit kill. Hit kill do Mihawk. Nossa. Esse golpe aí do Zoro tá muito roubado, cara. Muito roubado. Aí, ó, agora sim. Agora vamos ver se nós vamos ter o terceiro round. Agora sim, é... Eu já tinha falado já as pressas, né? Já tava tropeçando com as minhas próprias pernas, rapaziada. O Zoro... O Zoro tentou usar aquele Special ali umas duas, três vezes, né? E ele errou do mesmo jeito. Por que que tá errando aquele Special, velho? Ele não entendo. Ele é tipo... Ele some da tela, aí ele tenta dar o Special no Mihawk e ele erra. É, a princípio o Mihawk tá ganhando agora, ó. Não sei, ó. Não sei se o Mihawk vai ganhar ou não. Mas o Mihawk tá... Tá levando, rapaziada. Não, não. O Zoro tá virando? Será que o Zoro vira? Não sei. Eu acho que por nada a gente tem terceiro round. Por nada. Ó, o Mihawk tá bem na frente. Não. Não sei. Tá com o dobro de dano do Zoro. Nossa, o Zoro com um... Com um golpe, cara. Com um golpe. O Zoro pegou e igualou com o dano que o Mihawk tinha dado. É, mano. O Zoro tá muito roubado aqui. Muito roubado mesmo. Aí, ó. Não falei, ó. O mesmo golpe do Zoro, só que verde. Eu acho que tão... Mano, eu acho que cagaram com o Mihawk. Então o Mihawk era pra tá mais forte. Enfim. O Zoro vai levar... Não, o Zoro vai perder. Que isso? O Zoro vai perder? Eu tava... Eu tava pensando que o Zoro ia levar depois daquele Special que ele usou ali. Não, ele vai perder. Vamos ter terceiro round. Que isso, velho. O Juano tá mais forte que o de Onigashima, velho. É, o Juano tá mais forte que o de Onigashima, mano. O Zoro Juano tá mais forte que o de Onigashima. Se liga. Que... Ashura? Mano, o... Mano. Que isso, velho. Que isso, velho. É o golpe que ele usa contra o Kaido, não é não? Mano. Mano. Que isso, velho. Ele virou um jogo muito freneticamente agora. Ele usou, velho. O Ashura, cara. Que golpe... Mano, que golpe lindo, velho. Enfim, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente testou aqui o Zoro em várias formas. Contra o Mihawk, né? Que eu queria recriar a batalha aí do Zoro versus o Mihawk. Então a gente já recriou a dele em várias formas. Teve uma aí que bugou. Que eu pensei que já... O Zoro já ia ganhar. Mas, enfim. Uma pena ter acontecido isso. A gente testou as duas últimas formas do Zoro também. Que tão muito lindas aqui. Se pá, que a de Wano tá mais forte que a de Onigashima, mano. Só que a de Onigashima tem os últimos specials dele, né? Como, por exemplo, o Ashura que a gente viu agora. Que foi bem dizer um hit kill. Se bem que eu não sei, velho. Porque a de Wano também tem vários hit kills. É, só trazendo um vídeo aí testando os dois contra eles mesmo. Pra saber, né? Porque os dois tão lindas chars. Enfim, meu servidor Discord tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de tá se inscrevendo aqui no canal também. E é isso aí. Um beijão na bunda de cada um de vocês. E tá ligado aquele famoso... É o escuro da roça.